E a gente vai conhecer agora uma família que mantém um ritual no rugby, é isso mesmo, ritual. Essa prática só tem garantido bons resultados. Calma, 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 não é nenhum ritual de magia negra e embora pareça também não foi uma reportagem gravada dentro de um hospício. Eles são loucos, mas são loucos pelo rugby. Na família Arruda, os quatro irmãos são apaixonados pelo esporte. A gente já conhecia o rugby mais de TV, porque é um esporte pouco difundido. E a gente conhecia um grupo que tinha começado o esporte aqui, começou a participar, começou a se envolver e daí então a família inteira está dentro do esporte. Olhando assim, parece uma casa como outra qualquer, mas não é. Na família Arruda, ao invés dos pais passarem as paixões deles para os filhos, os filhos é que passam o amor que eles têm pelo rugby para os pais. E todo mundo compra a ideia. Quando eles falaram para mim que iam jogar rugby, eu nem sabia que jogo que era, né? Mas os quatro se apaixonaram pelo rugby e eu comecei a acompanhá-los porque eu fiquei com medo que eles iam machucar e eu acabei apaixonando pelo rugby. Uma casa inteira que vive rugby. O Eduardo joga no time do Desterro, em Santa Catarina. Foi campeão brasileiro e ele inclusive foi convocado para a seleção brasileira esse ano. Ele está em Cuiabá só passando férias. Então imagina só, os quatro irmãos juntos em casa. São 24 horas conversando só sobre rugby. A pessoa que joga rugby, ela gosta tanto que acaba levando os amigos, os desconhecidos a ter interesse para o esporte. Pois é, nessa onda de tentar fazer os outros terem interesse pelo rugby, sobrou para a Isabela, coitada, namorada do André. Para conhecer, eu fui, ficava sentada, assistindo. Daí um dia eu falei, ah, vou começar a treinar. E comecei. O rugby é um esporte cheio de virtudes. A ideologia é muito diferente, por exemplo, do futebol. É um jogo de brutamonte jogado por cavaleiros. Uma equipe respeita a outra, todo mundo respeita o árbitro. Em geral, nos jogos, o estádio, 70 mil, 80 mil pessoas jogando na Inglaterra. Tem o tempo do chute, né? O chutador, as 80 mil pessoas ficam quietas para o chutador se concentrar. É algo que, quando você está assistindo um jogo, você se arrepia. Valores e tradições que têm de ser absorvidas. Porque no primeiro momento é estranho. Se eles dão uma festa com 30, 40 pessoas, em determinado momento, eles vão fazer o ritual. E aí, o vizinho ouve isso, 30 pessoas cantando isso, 3 da manhã do sábado, eles acham que acabou o mundo, né? Meu Deus, o que está acontecendo ali? É um ritual satânico, não sei. Em Santa Catarina, em todo lugar do mundo tem essa tradição. Até hoje eu não sei o que significa.